Oi, gente! É a primeira vez que eu estou usando isso. Não sei se está legal isso aqui, viu? Não sei se está legal. Estou nervosa, tá? Então, vamos lá. Ai, gente, como é que faz esse negócio aqui? Vamos lá. Bom, hoje a gente está falando do reported speech, tá? O que é o reported speech? I don't know it from Adam. Nunca ouvi falar na minha vida. Deixa eu ver essa expressão, I don't know it from Adam. Significa que eu nunca ouvi falar, nunca ouvi na minha vida, nunca vi mais gordo do que está se falando. Bom, hoje a gente vai falar desse assunto, eu vou explicar o que que ele é. E essa aula vai ser em português por uma razão. Eu acredito num ensino híbrido da língua, tá? Não exatamente 50 por 50, eu acredito em 70% natural approach, talvez 75% natural approach, e os outros 25% em português. Porque embora eu ame o natural approach, eu acho que é uma das melhores formas de aprender inglês, tem algumas coisas relacionadas à gramática, principalmente para quem precisa escrever bem, que se a gente olhar para a nossa língua mãe, a gente entende bastante coisa, tá? Eu como tradutora, linguista, eu acredito muito nesse ensino híbrido, tá? Então, vamos lá. O que que é o reported speech? Quando a gente está aprendendo inglês, a gente está na escola de inglês, os professores usam esse termo, reported speech, para se referir a isso, esse assunto que a gente vai falar hoje, e para mim esse nome não significa absolutamente nada. Então, eu vou explicar o que significa. Reported speech nada mais é o que você diz que você sabe sobre alguém ou alguma coisa. What you say you know about something or someone, or the other. Então, se você fala, eu sei onde a Thalita mora, você está falando que você sabe alguma coisa sobre a Thalita. Ah, eu não sei onde a Thalita mora. Então, você não sabe alguma coisa sobre a Thalita. Ah, eu sei como ela está. Você diz que sabe como ela está. Ah, eu sei como mexer nessa máquina. Você diz que sabe como mexe nessa máquina. Esse é o reported speech. Claro que esse assunto é muito amplo. Eu estou falando aqui de uma estrutura do reported speech, que é essa estrutura. Eu sei alguma coisa sobre fulano. Eu sei o que fazer. Eu sei como faz. É o eu sei, mais o what, o que, how, when, whose, which, e assim vai. Tá certo? E a gente vai falar dessa fórmula daqui a pouco. Vamos começar falando de um dos erros mais comuns. Mistakes that we know native often make. Vamos supor que você está falando com a Maria. Não, você está falando com o Paulo. Um serzinho aí do seu trabalho, o Paulo. E aí ele te pergunta, ele te pergunta como você está e você fala assim, I'm alright, I'm alright. And you are not too bad. Eu falei a Maria, a Maria é a esposa do Paulo, né? A Maria, I don't know how is she. Presta atenção. I don't know how is she. Isso é um erro, gente. Muito cometido pelos brasileiros. Mas sim, muito cometido pelos... Opa, perdão, 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 perdão. Esse é um erro muito cometido pelos brasileiros. Por quê? Porque a gente está acostumado a pensar que o verbo vem antes do sujeito. Hã? O que é verbo? O que é sujeito? O verbo, gente. Verbo é... Antes que você fale. O verbo é uma ação. Nem você sabe o que isso significa. Que a aluna agora fala, Ah, verbo é uma ação. O que é uma ação? O que é uma ação? Não sabe. O ação é o que você faz, o que você é, ou o que você está. Ou o que o outro faz, o que ele está fazendo, o que ele é. Então, se eu falo, por exemplo, quando a gente estava falando do verbo to be, quando a gente aprende verbo to be, a gente aprende que é Where is she? Não é assim, Onde está ela? Não é onde ela está. Não é where she is. É Where is she? Quando a gente fala assim, How are you? É o are, o verbo, antes do you, que é o sujeito. Então, How are you? Não é How you are. Então, é como está você, não como você está. É sempre o are ou is antes do verbo. É sempre o verbo antes do sujeito. Então, essas são as perguntas diretas. É o que a gente fala aqui, são as direct questions. E desculpa, gente, eu vou colocar aqui a minha luz para ver se vocês me enxergam melhor, porque eu sou novata nessa nova gravação aqui do Canva. Então, assim, gente, esse é a maneira como a gente aprende. E aí, isso fica lá na nossa cabeça, martelando e tudo mais. E aí, chega o momento que a gente aprendeu o reported speech com esse I don't know ou I know na frente, e aí a regra muda. Porque é assim que é, porque Deus quis, entendeu? Então, eu já te digo que essa regra do verbo vir antes do sujeito acontece em perguntas diretas. Onde ela está? O que você faz? Quem é ela? Quem é ele? Quem é você? Tudo bem, mas aqui não. Aqui nós estamos falando de uma coisa que eu digo que eu sei sobre o outro. Então, reported speech. I don't know how she está errado. O certo é I don't know how she is. E a regra é clara. É sempre o WH, ou seja, sempre vai ser um I don't know, aí vai vir um how, um what, um where, um when, um which, qualquer coisa assim. Vai vir o sujeito. Quem é o sujeito? É o fulano que faz ação. I, you, he, she, it, we, you, they. E vai vir o verbo, que é o is. E aí daqui eu coloquei o the rest, né? O the rest pode vir um monte de coisa aí depois, tá? Mas a estrutura normal é vem o I don't know, aí vem o WH10, sujeito, verbo. Então, I don't know how she is. Eu não sei como ela está. É igualzinho o português. Igualzinho. Eu não sei como ela está. A gente não diria assim no português. Exatamente assim no reported speech do inglês. Tá? Olha essa frase aqui. What is it like? What is it like, se você não sabe, ela é usada para perguntar como algo, como alguém é. Então, por exemplo, quando eu vim aqui a primeira vez na Inglaterra e falava, ah, eu sou do Brasil. Aí eu falava, falava, ah, eu sou de São Paulo. Ah, é? What is it like? What is São Paulo like? O que a pessoa está perguntando? O que São Paulo gosta? Não. A pessoa está perguntando como é São Paulo, né? E é sempre essa estrutura. What? Tra-la-la, like. Por exemplo, ah, eu acho que eu vi seu marido ontem. Como que ele é mesmo? Aí eu vou falar, ah, ele é alto, ele é loiro, entendeu? Ele tem olhos verdes. Então, what is he like? Seria como que ele é. Então, esse what is it like é a representação dessa pergunta. Como é tal coisa? E aí, muitos brasileiros cometem esse erro. Olha o contexto. Eu falo, ah, eu moro em Londres. Aí a pessoa, I live in London. Aí a Maria fala assim, ah, I live in Birmingham. Ok? E aí eu falo, ah, eu não sei como Birmingham é. Aí o aluno pensa assim, ah, eu aprendi lá aquela estrutura what is it like? Então, eu vou fazer exatamente igual. I don't know what is Birmingham like. Tá errado. Está errado. Por quê? Porque isso é reported speech. Então, a regra cai. A regra é outra. Você tem que colocar, lembrar o seguinte, não é uma pergunta. Você não está fazendo uma pergunta aqui. Você está constatando um fato. Eu não sei, né, como o Birmingham é. Então, seria o quê? Opa, cadê, gente? Ô, gente. Será que deletei? Diga que não. Diga que não. Diga que não. Ai, gente. Olha, confundi a cabeça de vocês, né? Mas o certo seria I don't know what Birmingham is like. I don't know what Birmingham is like. Então, teria que vir o what, W, H, ou o sujeito, que seria Birmingham, is like. E esse like é o resto. É o resto da frase. Então, seria what Birmingham is like. Eu vou até pausar e escrever essa frase para você colocar aí. Não sei pausar esse vídeo porque estou fazendo no Canva. Aceitem que dói menos, gente. Foi feito, mas não saiu perfeito. I'm so sorry. Então, vamos lá. Tá? Mas é isso. Então, a estrutura é essa. I don't know where, I don't know what, I know where, I know what, I know how, I know who. Essa vai ser a estrutura. Vai vir isso aqui e aí depois it is. Por exemplo, se eu falo esse notebook aqui, esse bloco de notas, né? I don't know where it is. Não é I don't know where is it. É I don't know where it is. Ai, eu não sei o que é isso. Não é I don't know what is it. É I don't know what it is. Ai, eu não sei onde está isso. Não é I know where is it. É I know where it is. Então, é isso. Vai ser essa estrutura aqui, WH, mais o sujeito e o verbo. Tá certo? Vamos fazer uns exercícios para ver se vocês entenderam. Se eu estou falando assim, Paula is a good professional. E aí a Maria fala assim para mim, I really, I don't know what does she do. Eu não sei o que ela faz. Não sei o que ela faz. Tá certo essa frase? I don't know what does she do. I don't know what does she do. Tempo. Não. Não está certo. Se, opa, se você respondeu que está incorreto, você está certo. lembre da fórmula. Sujeito, verbo e o resto. Então, I don't know what she does. Você não tem que pensar em do antes do ver. Não. Pense em português. Nesse sentido, dá para até pensar em português. I don't know what, não sei o que, ela, she does, faz. Se fosse no inglês, eu não sabia o que ela fazia. I didn't know what she did for a living. Se você quiser complementar. For a living é o que a pessoa faz da vida. Então, I didn't know what she did for a living. I don't know what she does for a living. Acabou. Acabou. O próximo. Have you seen John? No, I don't know where he is. Está certo ou errado? Está certo. Está certo. Por quê? Porque isso é reported speech. Você usa o sujeito, o verbo e o resto. I don't know where. Sujeito. E o verbo is. E aí, pode vir um complemento, o resto, como também pode não vir. Então, a essência é I don't know ou I know alguma coisa. O elemento WH. Então, where, what, which, blá, blá, blá. Sujeito, verbo. Take a screenshot of the screen. Like, take a screenshot of the screen. Foi redundante. Take a screenshot. Faz um print. I don't know mais o WH element. Sujeito, verbo e blá. Sujeito, verbo e blá. É isso, gente. Sujeito, verbo e blá. Ficou claro? O que eu vou fazer? Eu vou deixar alguns, alguns links sobre esse assunto aqui na descrição. Eu vou tentar achar, porque isso é um, é um elemento do reported speech. Eu não dei uma aula de reported speech com todas as estruturas possíveis, tá, gente? Porque senão seria uma aula de três horas, no mínimo. Não, eu dei uma estrutura que é bem comum dentro do assunto de reported speech. Eu vou tentar achar exercícios nichados com relação a esse assunto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, curta esse vídeo, indique esses vídeos assim, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se der, me pague um café lá no Buy Meia Coffee. Eu vou deixar o link abaixo, é o meu blog e lá você pode me pagar um café. É uma maneira de você apoiar o meu conteúdo, porque eu gasto muito do meu tempo fazendo esse conteúdo. Um dia, talvez, isso vire uma empresa, quem sabe? Mas, por enquanto, é uma maneira de você apoiar esse conteúdo, me apoiar também nas redes e reforçar, sabe? Dizer, olha, Raíza, valeu, obrigado, se você entendeu essa aula. Eu sei que foi um pouquinho confuso, porque eu estou usando um novo tipo de gravação, estou testando novas ferramentas de gravação, então, me perdoem aí se ficou um pouco confuso em algumas partes. Mas, se tiver dúvidas, be my guest, vem aqui nos comentários, deixa aqui que eu respondo, tá bom? Muito obrigada, I see you next time.